Está entrando no ar, programa por aí, oferecimento Gerovital, o revitalizante físico e mental da caixinha vermelha, Gerovital, viva seu dia, Seusp, diversidade é aqui, acesse seusp.edu.br, Hot Flowers, produtos sensuais, seu prazer com qualidade, acesse hotflowers.com.br, Hexa, desenvolvimento urbano, acesse hexa.com.br. Olá, está entrando no ar mais uma edição do programa por aí e você é meu convidado. Olha só as matérias que nós preparamos para vocês aí de casa. Nossa equipe foi conhecer Olambra, a cidade das flores. Tem também o vestibular de setembro do Seusp, que nós acompanhamos na cidade de Itu. No quadro House, arquitetura e construção, saiba sobre o projeto House One. Acompanhe a eleição da rainha da FAICI 2012, de Indaiatuba. No quadro, kart sem tapua, saiba mais sobre o esporte com Fulvio Coelho. E para finalizar, no Por Aí com Jota Cachorrão, veja a expectativa do piloto para o showdown. Não saia daí, o programa só está começando. Começando! O programa Por Aí resolveu fazer uma homenagem à estação mais colorida do ano. Vamos conhecer Olambra, a cidade das flores. Aqui é primavera o ano todo. As plantas, elas fazem parte da história de Olambra? Com certeza, elas fazem parte da história da Olambra. No início da Olambra, obviamente, quando imigramos, os meus pais imigraram, eles não eram intenção de se produzir plantas e nem flores. Então, a intenção era lavoura, gado e avicultura. Agora, depois de alguns anos, então, teve essa possibilidade de se produzir plantas e flores. Então, se iniciou com flores e hoje o leque de produtos é muito grande. Então, é meia flores de corte, meia plantas, plantas de jardim, árvores. Enfim, toda essa gama de produtos que nós estamos produzindo aqui na Olambra. Virar Olambra e não conhecer os campos de flores não tem graça. Aqui se pode conhecer as etapas de produção de flores, tirar fotos e adquirir plantas diretamente do produtor. Na plantação e colheita, é necessário um carinho especial com as flores. A gente está aqui num campo de rosas, rosas vermelhas, e com elas a gente tem que ter um cuidado especial, né, Gildo? Isso, é desde o processo da colocação de rede, né, que é desse ponto assim, até um ponto de corte. Aqui ela já está num ponto de colheita, já. Agora já vai o processo, agora é só para a embalação e vai para a cama fria. Ah, ela vai para a cama fria. E depois, para onde vão essas rosas? Qual é o destino dela? Essa aqui vai para o perfora, que é aqui na Olambra, né, e vai para todo lugar do país, né, que cerca de 2 mil doces por dia. Além de trazer harmonia em qualquer ambiente, alguns estudos científicos apontam o valor benéfico das flores e plantas na vida das pessoas. Já é comprovado que algumas flores combatem males como estresse, mau humor, solidão, timidez e outros tipos de enfermidades. E elas realmente dão uma tranquilidade para pessoas que vêem pela sua beleza, certo? Ela é tão linda e tão perfeita que as pessoas se sentem bem junto com ela. A beleza das formas, a diversidade de espécies e o colorido das flores são algumas características que chamam a atenção das pessoas e podem influenciar no nosso comportamento, nos deixando ainda mais felizes. A gente vai para um breve intervalo, mas fique ligado no recadinho que eu tenho para você aí de casa. Vida de jogador de futebol não é fácil. É preciso muita concentração, muito reflexo e muita, muita disposição. Mas a gente que vive fora do campo também. E é por isso que eu sempre conto com o Gerovital. Gerovital é o polivitamínico e polimineral com ginseng, que deixa a gente muito mais preparado para enfrentar o nosso dia a dia. Por isso, se você quer ter pique para viver a sua vida, tome Gerovital. Vida de goleiro não é fácil. É preciso muita concentração, muito reflexo e muita, muita disposição. Mas não é nada comparado a vira-fora dos campos. Pai, pai, pai! Vamos, pai, vamos! Marcos! Marcos! Você tem que buscar o bolo não impede. O Marcos, não esquece que hoje o senhor tem que fazer compras, tá? E ainda trocar a lâmpada do quarto. Quer ter mais disposição para enfrentar o seu dia? Gerovital ajuda na concentração, na memória e combate o cansaço do dia a dia. Gerovital. Viva o seu dia! Gerovital. O revitalizante físico e mental dos verdadeiros campeões. Tome Gerovital e viva seu dia! Estamos apresentando Programa Por Aí. Oferecimento Gerovital. O revitalizante físico e mental da caixinha vermelha. Gerovital. Viva seu dia! Seunsp. Diversidade é aqui. Acesse seunsp.edu.br. Hot Flowers. Produtos sensuais. Seu prazer com qualidade. Acesse hotflowers.com.br. Hexa. Desenvolvimento urbano. Acesse hexa.com.br. Um relacionamento tem que ter cumplicidade. A Hot Flowers entende muito bem desse mercado. Entende muito bem de cuidados. É a maior fabricante de produtos sensuais da América Latina. E seu sucesso se explica por oferecer sempre o melhor. Hot Flowers. Produtos sensuais. Uma empresa líder. Que conquista o mercado. Porque sabe bem a importância de um bom relacionamento. Investe e busque inovar com novos produtos. Novos aromas e sabores. Para atender e se apreender. Hot Flowers. Seu prazer com qualidade. Galera. Quatro últimas etapas. Showdown. Superbike City. Cachorrão. Com a maior torcida do Brasil. Vai estar arrepiando. Vai, 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 vai. Vida de goleiro não é fácil. É preciso muita concentração. Muito reflexo. E muita, muita disposição. Mas não é nada comparado a vira fora dos campos. Pai, pai, pai. Vamos, pai. Vamos. Marcos. Marcos. Você tem que buscar o bolo não impede. Marcos, não esquece que hoje o senhor tem que fazer compras, tá? E ainda trocar a lâmpada do quarto. Quer ter mais disposição para enfrentar o seu dia? Gerovital ajuda na concentração, na memória e combate o cansaço do dia a dia. Gerovital. Viva o seu dia. Estudo num centro universitário que tem mais de 15 mil alunos de 15 estados brasileiros. São mais de 20 modernos laboratórios só na área de engenharia. Já os cursos da área da saúde possuem clínicas e laboratórios onde realizamos mais de 2 mil atendimentos por ano. Todos gratuitos à população carente. Este é o lugar onde estudo. Este é o SEUNSP. SEUNSP. Muito mais vida universitária. A poucos metros do Parque Ecológico, a Hexa Desenvolvimento Urbano lança o Panorama Residência. Um lugar com muita qualidade de vida, segurança e a tranquilidade que você sempre sonhou. Aqui, todos os dias serão inesquecíveis. Você não pode perder uma oportunidade como esta. Panorama Residência. Plantão de vendas no local. Realização Hexa Desenvolvimento Urbano. Qual a diferença entre uma viagem e uma boa viagem? Na verdade, não é uma só. São muitas. 40 anos. 24 horas cuidando de você. Centenas de lojas e roteiros. 100% de tranquilidade. Qual a diferença entre uma viagem e uma boa viagem? São apenas 3 letras. CVC. Tudo por uma boa viagem. Venha saborear as delícias do Peixinhos e Companhia. Rodízio com grande variedade de peixes, incluindo frutos do mar, pratos quentes e saladas. Além do rodízio, você encontra saborosas porções e pratos à la carte. Como a peixe, peixe é saúde. Peixinhos e Companhia. Avenida Francisco de Paula Oliveira Nazarete 389. Parque Industrial Campinas. Telefone 19 32730251. Quer registrar os melhores momentos da sua vida? A WHC Vídeo faz isso e muito mais. Vídeos corporativos, empresariais, institucionais, publicitários e televisivos. Consulte-nos através do site ou pelo telefone 19 38867061. Se você pintou, não ficou bom, melhor ir na Marquinhos Tintas. Sempre o melhor preço pra você, pode ir, não vai se arrepender. Sempre que pensar em colorir, Marquinhos Tintas. Marquinhos Tintas, Avenida Conceição, 1198. Telefone 3875 4645. Marquinhos Tintas. Colorindo a sua vida. Você está assistindo. Programa por aí. Apoio a Ociodonto. O plano que fazem da Iatuba sorria. Acesse aociodonto.com.br. Restaurante Rotisserie Coelho na Brasa. Aqui você vai encontrar saladas, aquele frango assado douradinho, as mais variadas massas e também aquela carne assada. Além das sobremesas, a maionese mais comentada e mais gostosa da cidade e também os salgados. Inclusive marmitex pra sua casa e também pra sua empresa. É só você ligar 3875 9655. O Coelho na Brasa entrega pra você. Mas se você preferir saborear as delícias do coelho aqui mesmo, tem um restaurante esperando por você. Esquinão Forno a Lenha. Aberto todos os dias. Aceita cartão, inclusive a domicílio. Ligue 19 3875 7916. Voltamos a apresentar Programa Por Aí. O programa Por Aí veio até a cidade de Itu pra acompanhar o vestibular antecipado do SEUNSP que também acontece na cidade de Salto. E você vai conferir de pertinho. Temos aí um dos maiores vestibulares da região, com 12 opções de cursos novos. São 80 opções ao total. A casa hoje recebe uma grande quantidade de candidatos. E temos alguns cursos que já estão quase lotados. Então as pessoas precisam aí se antecipar. Não deixem pra última hora. Temos cursos como Estética, que já estão praticamente lotados. Os cursos de Engenharia também estão bastante concorridos. Os cursos de Direito provavelmente fechem a matrícula e a inscrição muito brevemente. Então o candidato não pode deixar pra amanhã. Tem que fazer hoje. É isso aí. E o SEUNSP sempre trazendo novidades, né professora Tânia? Estamos com três bacharelados agora, Ciências Biológicas, Farmácia Noturna e Estética. E vamos lá gente. Vamos fazer as inscrições porque realmente nós temos novidade, qualidade e empenho. Agora vamos ver a expectativa dos candidatos. O SEUNSP tem sido bem vista na região e na cidade também, né? A gente já tem informação, mas eu gostaria de ter mais uma. Então é o melhor possível, né? Quero uma vestibular hoje pra ter um futuro melhor, né? Foi a faculdade que eu achei que mais se enquadrou no meu padrão econômico. Tenho os meus sonhos, quero ter um futuro melhor e vencer na vida, né? Como todo mundo quer. Vou fazer faculdade de prestar pra biomedicina, que é o meu sonho. E se futuramente, medicina. E vamos tentar, né? A gente tem que tentar. Tudo na vida tem que ser com sacrifício e esforço. Aproveitando que nós estamos no Campus Zoom, então a gente vai conhecer alguns dos cursos oferecidos aqui pelo SEUNSP, né professora? Um dos cursos oferecidos em novidade aqui pra SEUNSP é o curso de Ciências Biológicas. É um curso que uma das vantagens, das grandes vantagens, é ser oferecido no período noturno, o que possibilita o aluno trabalhar durante o dia. E exercer essa profissão em órgãos públicos, iniciativa privada. Além disso, é um curso que possui polos de iniciação científica, Helen, respeitadíssimos de peso, como o NICTE, que é o Núcleo de Iniciação Científica da Serra do Japi, e os convênios oferecidos também, como o SOS Mata Atlântica, o que vai possibilitar ao aluno um treinamento específico da área. O curso de farmácia, ele é oferecido no período da manhã, onde há uma grande procura pelos acadêmicos, né, porque é um curso que oferece uma empregabilidade bastante alta. Nós temos uma estrutura física muito completa, temos uma microindústria aqui dentro da faculdade, e os laboratórios atendem integralmente todas as diretrizes que são exigidas pelo MEC. E no ano que vem, a partir de janeiro de 2013, será oferecido no período noturno também. Isso é uma vantagem bastante grande, porque as pessoas que trabalham durante o dia terão a opção de fazer o curso no período noturno. E agora, o curso de estética, um curso mais que esperado para 2013, né, professora? Correto, é um curso em quatro anos, onde ele vai abranger a área de estética facial, a parte de limpeza, tratamento de rugas, parte de estética corporal, depilação, massoterapia, manicure, pedicure, podologia, terapia capilar, corte, colorometria. Então, é um mercado que está crescendo muito o setor da beleza. E o curso de fisioterapia também se destaca aqui no SEUSP, né, professor? Isso mesmo, o curso de fisioterapia é oferecido em dois períodos aqui no centro universitário, manhã, quatro anos, noturno, são cinco anos, um grande destaque pela qualidade do nosso corpo docente e a infraestrutura da clínica, onde os alunos realizam o estar durante o seu último ano, atendendo a população de Itú de toda a região, com aproximadamente 48 mil sessões por ano realizadas. E, mais uma vez, recebeu o destaque do Guido Estudante da Editora Abril, recebendo o prêmio de três estrelas. Lembrando que esse é o vestibular antecipado de primavera que está acontecendo no SEUSP, mas, para quem perdeu, professor, tem outro vindo por aí, né? Com certeza, Helen. Este vestibular é o primeiro vestibular para o ano de 2013, né, mas nós teremos, no dia 24 de novembro, nós teremos o nosso segundo vestibular. E, neste vestibular, com certeza, nós teremos tantos inscritos como nós tivemos nesse, né? Todos os nossos vestibulares estão sendo um sucesso, né? Este vestibular nós tivemos mais de 5 mil inscritos e, em novembro, aqueles que não puderam aproveitar os nossos 12 cursos, né, que nós criamos para o ano de 2013, poderão aproveitar. É isso aí, então. Maiores informações, é só acessar o site que está aqui na telinha para vocês. Olá, pessoal. Hoje, nós vamos encerrar a temporada 2012 do quadro House Arquitetura e Construção. E é com muito prazer que eu reservei para vocês uma novidade que preparamos para o mercado imobiliário de Andratuba, o House One. A House One é um projeto que foi exaustivamente pensado por nós para ser a sua casa. Nós percebemos, ao longo do nosso trabalho, uma carência daqueles clientes que possuem ou pretendem adquirir um terreno e não querem se preocupar com projeto, construção, ou seja, desejam uma casa pronta. Foi com esse intuito que nasceu a House One uma casa pronta no seu terreno, planejada para ser do seu jeito, com custo e prazo definidos. A palavra de ordem da House One é a flexibilidade, que podemos perceber logo pela fachada. São vários estilos, desde estilo contemporâneo, com telhado embutido e revestimentos como madeira e tijolinho, até as mais clássicas, com telhado aparente, molduras e siding. No pavimento térreo, a casa é composta por um hall de entrada, que conduz a cozinha americana, a sala de estar e a sala de jantar. Para complementar a área social, o cliente pode optar pelo módulo da área de lazer, com churrasqueira, que serve como extensão da sala que permite uma integração com o quintal. Na área externa, a House oferece, através de seus parceiros, soluções para complementar ainda mais o seu quintal, como paisagismo, spa, decks e móveis. Já no pavimento superior, a casa permite uma série de variações, que vão desde um suíte master, com closet e sanitário com banheira, passando por dois suítes, escritório ou ainda três dormitórios com suíte. Essas combinações permitem, inclusive, que a casa vá se adequando, de forma planejada, à necessidade da família ao longo do tempo, como, por exemplo, em um novo quarto, para um filho que acaba de chegar. As variações da House One permitem uma combinação de mais de 30 projetos diferentes, tudo isso para deixar a casa do seu modo. A House One pode ser construída em lotes a partir de 150 metros quadrados, ou 7 metros de largura. Para conhecer as plantas, ver todas as possibilidades, entre em contato conosco, através do e-mail contato.house.net.br ou acesse nosso site, www.house.net.br. Eu me despeço e agradeço muitíssimo a vocês que acompanharam o nosso quadro. Muito obrigado e até breve! Bom, gente, como vocês podem ver, hoje eu estou vestida a caráter, em retribuição com uma homenagem que fizeram para mim. A gente veio até a cidade de Indaiatuba para a escolha da rainha da Faís. Eu fui a primeira rainha da festa e hoje eu estou retribuindo essa homenagem para as meninas que hoje estão concorrendo a esse título. A Eliana, né, da Hot Flowers, me incentivou, né, vestir essa roupa, né, Eliana? Tá linda, tá linda, né? Por sinal, se concorrer de novo ganha. Ah, que isso, obrigada, Eliana. Eliana, a Hot Flowers, mais de uma vez, patrocinando a festa, na verdade não é mais a festa do peão, agora é a Faís que volta com toda a força. É, patrocinando essa festa que é linda, que a gente todo ano comparece. Hoje é um patrocinador master, a gente vai estar lá todo dia. Caminhonete do meu filho entrando adesivada na arena com locutor, com fogos, com tudo. Vamos todo mundo lá ver. E hoje é aqui, no concurso da rainha da festa, eu e o Edivaldo como jurados. A gente vai ter dificuldade, né? Se fosse você, olha, já seria fácil, né? A gente já voltaria na Ellen, já tava fácil. Mas vai ser difícil o pari lá, mas nós vamos ser bem justos. Eliana, aí é muito bacana, né? E eu tô sabendo que vai ter surpresinha da Hot Flowers nesse decílio, hein? Ah, vai ter bastante. Surprezona também. Vai ser bacana. E a Hot Flowers sempre com novidade pra gente. Conta o que que tá vindo por aí, Eliana. Isso até é em off, né? Eu não posso contar lá. A conta? Não, ainda não. Isso é mais pra frente. Vai ter bastante coisa, bastante novidade. Nós acabamos de lançar um catálogo, que tá lindo, por sinal. E as coisas novas nós vamos lançar na próxima feira. Bom, Eliana, agora é só pegar a bota, o chapéu e bora pra Faici, né? Bora pra Faici. E com o produto da Hot no bolso. Você me provoca, me alucina, desconcentra, me abaixona e toda hora a gente se esbarra. Já sei quem os seus amigos, arranquei o seu sorriso. Esse daqui é o responsável pelo meu visual. O Vlad, que resolveu fazer essa homenagem. Eu fiquei muito emocionada. Vlad, quero te agradecer por isso, né? Eu fiquei, no começo, eu fiquei meio assim, uma exceira. Mas ao mesmo tempo, eu adorei. Vlad, você que tá de parabéns, mais uma vez, coordenando aqui as meninas, o desfile, com esses figurinos, tudo impecável. Obrigada. E nada mais justo que a primeira rainha da festa do peão da cidade tivesse presente com tudo em cima, né? Que dá pra ser rainha de novo, né? Vamos acordar. O Vlad, e o que que essa Faici promete? Porque agora, né, tá voltando com tudo. O que que vai ter de diferente? O que que promete? É, promete, já vem um tempo com a outra festa, agora voltou a ser a Faici de novo. Mas eu acho que promete melhor do que as outras. Como sempre, a festa tá crescendo cada vez mais, a gente, a nossa parte, a gente tenta cada vez mais incrementar um pouco mais, vão ter surpresas no concurso, que você já tá sabendo, né? Isso que eu tô sabendo, vai ser um luxo. Então a gente vai tentando inovar cada vez mais a festa, tá? E mesmo na festa, vão ter novas barracas, novas coisas, então tá inovando de novo. É isso aí, Vlad. Parabéns pelo seu trabalho e parabéns, e obrigada, né, por essa homenagem. Eu que tenho a agradecer de você ter aceitado a pôr a roupa de rainha, que nada mais que justo. É isso. Em 1990, né? Primeira rainha. É isso aí, Vlad. Obrigada. E a gente continua por aí. Barbosa, um dos organizadores da Faici, que vem com tudo esse ano. Quero que você fale as novidades da Faici. Esse ano, a gente vai ter algumas atrações durante o dia, no sábado e domingo, vai abrir para o público gratuitamente. E de quarta a sexta, normal, abre 19 horas até as quatro da manhã. Nossa, é festa que não acaba mais, né? E com várias atrações. Shows de primeiríssimo. É, o primeiro dia gratuito com o Jai Giovanni, prendo no Sorocaba na quinta-feira, na sexta-feira, Michel Teló, Eduardo Costa no sábado e domingo, Chitão de Choranó. É isso aí. Obrigada, Barbosa. E o programa continua por aí. Carlinhos Pinhatelli, presidente da Faici, essa festa que está prometendo ser um sucesso, né, Carlinhos? A expectativa é muito grande, depois de um longo período ausente, né, a marca Faici volta, aí, prenda a tuba, que é do povo, não é nossa, você entende? E com a expectativa muito boa. A gente espera corresponder à expectativa do povo. É isso aí. Para aquelas pessoas que acompanhavam a festa do peão, o que mudou? Mudou o conceito para a Faici, porque a Faici é uma feira agropecuária, industrial e comercial da cidade. O que a população vai poder conferir nessa festa? A festa é voltada à família, à família em Neto Bano. Então, nós vamos ter a abertura no sábado e domingo para a família poder ir lá e visitar. Como esse ano nós pegamos muito em cima da hora, não vai dar para atender todas as necessidades que nós pensamos. Vamos melhorar algum detalhe assim, como a exposição de animais, a prova de marcha, pequenos animais, um instante grande já com um certo número de expositores, para que para o outro ano a gente possa crescer ainda mais. Mas a expectativa nossa é voltada à família. Então, fica o convite para o pessoal aí de casa ver prestigiar a Faici. Obrigado a vocês de estar cobrindo para a gente, divulgando, que a gente precisa do apoio de todo mundo para que a gente tenha uma grande festa. Eu estou aqui com o Daniel, gerente de marketing do supermercado São Vicente, que patrocina a Faici. E o supermercado que está aqui na cidade há aproximadamente um ano e meio e já apoiando esse evento. É, certamente. Ultimamente nós estamos participando de alguns eventos já da região e mais essa festa maravilhosa que teremos esse ano. Então, para a gente é um privilégio estar com vocês aqui realizando essa festa junto com a rede São Vicente bem como a Faici e o pessoal todo aí. É isso aí. Hoje o concurso para a escolha da rainha. Uma decisão importante lá para os jurados. E aí, você está gostando do evento? Não, estou gostando. Meninas bonitas, bem sorridentes para a gente ficar bem e deixar a cara da festa, né? Nos dias da festa precisa de mulher bonita lá. É isso aí. Agora é só aguardar para o dia da Faici. Certamente. Vamos aguardar com energia total aí, divulgando bem as marcas, vendendo bastante ingressos e vamos lá. É isso aí. Então fica o convite para você aí de casa. Primeiramente, eu quero parabenizar aqui todas essas meninas lindas, maravilhosas que vão representar muito bem a Faici aqui, não só na cidade de Indaiatuba, mas em toda a região. E agora eu vou conversar com ela, a nossa rainha da festa. Aquela pergunta de sempre, né? Muita emoção. Demais. Não estou me aguentando aqui, não estou nem conseguindo segurar as coisas. Tanta emoção, professor. É isso aí. Como que você pretende representar a Faici? Pretendo representar a Faici com muito carinho, muita simpatia, passar a minha alegria para todo mundo e espero que todo mundo goste. Roberta, é o seguinte, então você já vai começar a sua função de rainha agora. Então eu vou pedir para você fazer um convite para o pessoal que está assistindo o programa por aí para prestigiar a Faici. Galera, eu quero convidar vocês para ele estar indo na Faici aqui junto com o programa por aí. Tenho certeza que a Ellen vai estar mostrando tudo de bom e do melhor para vocês ali na festa. Espero que vocês gostem de todos os cantores e que ele seja do jeito que vocês querem. É isso aí, a Faici 2012 aqui no programa por aí. É o meu defeito, eu pego mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro, é disso demais. Estamos apresentando o programa por aí, o oferecimento Gerovital, o revitalizante físico e mental da caixinha vermelha. Gerovital, viva seu dia, CUNSP, diversidade é aqui. Acesse CUNSP.edu.br Hot Flowers, produtos sensuais, seu prazer com qualidade. Acesse hotflowers.com.br Hexa, desenvolvimento urbano. Acesse hexa.com.br Se você pintou, não ficou bom, melhor ir na Marquinhos Tintas. Sempre o melhor preço pra você, pode ir, não vai se arrepender, sempre que pensar em colorir. Marquinhos Tintas. Marquinhos Tintas. Avenida Conceição, 1198. Telefone 3875-4645. Marquinhos Tintas. Colorindo a sua vida. Você está assistindo programa por aí. Apoio a Oc e Odonto. O plano que faz em Dayatuba sorrir. Acesse aociodonto.com.br Quer registrar os melhores momentos da sua vida? A WHC Vídeo faz isso e muito mais. Vídeos corporativos, empresariais, institucionais, publicitários e televisivos. Consulte-nos através do site ou pelo telefone 19-388-670-61. Qual a diferença entre uma viagem e uma boa viagem? Na verdade, não é uma só. São muitas. 40 anos. 24 horas cuidando de você. Centenas de lojas e roteiros. 100% de tranquilidade. Qual a diferença entre uma viagem e uma boa viagem? São apenas 3 letras. CVC. Tudo por uma boa viagem. Vida de goleiro não é fácil. É preciso muita concentração, muito reflexo e muita, muita disposição. Mas não é nada comparado a vira fora dos campos. Pai, pai, pai! Vamos, pai! Vamos! Marcos! Marcos! Você tem que buscar o bônus no pé. Marcos, não esquece que hoje o senhor tem que fazer compras, tá? E ainda trocar a lâmpada do quarto. Quer ter mais disposição para enfrentar o seu dia? Gerovital ajuda na concentração, na memória e combate o cansaço do dia a dia. Gerovital. Viva o seu dia! Galera, as quatro últimas etapas Showdown, Superbike City, cachorrão com a maior torcida do Brasil vai estar arrepiando. Vai, 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 vai! Estudo num centro universitário que tem mais de 15 mil alunos de 15 estados brasileiros. São mais de 20 modernos laboratórios só na área de engenharia. Já os cursos da área da saúde possuem clínicas e laboratórios onde realizamos mais de 2 mil atendimentos por ano, todos gratuitos à população carente. Este é o lugar onde estudo. Este é o SEUNSP. SEUNSP. Muito mais vida universitária. A poucos metros do Parque Ecológico, a Exa Desenvolvimento Urbano lança o Panorama Residência. Um lugar com muita qualidade de vida, segurança e a tranquilidade que você sempre sonhou. Aqui, todos os dias serão inesquecíveis. Você não pode perder uma oportunidade como esta. Panorama Residência. Plantão de vendas no local. Realização Exa Desenvolvimento Urbano. Venha saborear as delícias do Peixinhos e Companhia. Rodízio com grande variedade de peixes incluindo frutos do mar, pratos quentes e saladas. Além do rodízio, você encontra saborosas porções e pratos à la carte. Coma peixe. Peixe é saúde. Peixinhos e Companhia. A Avenida Francisco de Paula Oliveira Nazarete, trezentos e oitenta e nove. Parque Industrial Campinas. Telefone dezenove. Três dois sete três zero dois cinquenta e um. Um relacionamento tem que ter cumplicidade. A Hot Flowers entende muito bem desse mercado. Entende muito bem de cuidados. É a maior fabricante de produtos sensuais da América Latina. E seu sucesso se explica por oferecer sempre o melhor. Hot Flowers, produtos sensuais. Uma empresa líder que conquista o mercado. Porque sabe bem a importância de um bom relacionamento. Investe e busque inovar com novos produtos. Novos aromas e sabores para atender e surpreender. Hot Flowers. Seu prazer com qualidade. Restaurante Rotisserie Coelho na Brasa. Aqui você vai encontrar saladas, aquele frango assado douradinho, as mais variadas massas e também aquela carne assada. Além das sobremesas, a maionese mais comentada e mais gostosa da cidade e também os salgados, inclusive Marmitex, para a sua casa e também para a sua empresa. É só você ligar 3875-9655, o Coelho na Brasa entrega para você. Mas se você preferir saborear as delícias do Coelho aqui mesmo, tem um restaurante esperando por você. Esquinão Forno a Lenha. Aberto todos os dias. Aceita cartão, inclusive a domicílio. Ligue 19-3875-7916. Voltamos a apresentar Programa Por Aí. No ar, Cart Senta Pua. Oferecimento, Peixinhos e Companhia. No Parque Industrial em Campinas. Telefone 19-3273-0251. Estamos mais uma vez aqui no quadro Cart Senta Pua, com o programa Por Aí. Hoje estamos entrevistando o Rogério, é o líder do campeonato. Rogério, fala um pouco para a gente como que se inicia no kart, se algum amigo de casa quiser iniciar, fazer uma brincadeira, como é que é? O kart é um esporte bem democrático. Desde os 7 anos de idade até os 60 anos, a pessoa tendo uma noção básica de como é pilotar um carro, até mesmo criança hoje em dia brincando com videogame, tira isso de letra. Desde que tenha uma estatura mínima entre 1,60m, já está liberado para correr. Temos categorias para menores, menores de 1,60m, mas aí já é outro equipamento particular, então já não entra nessa parte de cartódromo indoor. Já é um equipamento configurado para o tamanho do piloto. Daí, conforme vai crescendo, vai melhorando o equipamento. Nós corremos aqui no cartódromo San Marino, em Paulínia, mas você de casa não precisa de vir aqui, você pode correr qualquer cartódromo na sua região. O que você indica para o pessoal, como é que ele tem que fazer, quem nunca andou de kart, como é que tem que proceder? Primeiramente, procurar um cartódromo idôneo, bom, com equipamentos de segurança adequado, ver as regras do cartódromo, ver equipamento de segurança que o cartódromo oferece, que alguns cartódromos não oferecem, mas a maior parte tem esse equipamento de segurança disponível. Mulheres podem participar também? Sim, mulheres podem e devem participar, porque não é um esporte machista, é um esporte igual para todos. Temos muitas mulheres que saem melhor que muitos homens aqui. Eu, com relação ao patrocinador, o que você tem a falar? A grande aquisição para o campeonato, com ele tivemos a possibilidade de estar expondo para toda a região de Campinas, aqui com o programa por aí, sem o peixinho. Nós, no Centro Tapu, não seríamos nada. Pessoal, estamos encerrando mais esse quadro, Cart Senta Pua. Semana que vem tem mais, espero vocês, conto com a colaboração de vocês. Entrem no nosso site, cartsentapua.com.br, acesse a nossa fanpage, dá um clique lá, curte lá, que isso é muito legal, é importante para a gente. Ok? Parabéns a todos os centapuenses, ao Rogério, que é o líder do campeonato. Até semana que vem tem muito mais. Um abraço. Venha saborear as delícias do Peixinhos e Companhia. Rodízio com grande variedade de peixes, incluindo frutos do mar, pratos quentes e saladas. Além do rodízio, você encontra saborosas porções e pratos à la carte. Coma peixe, peixe é saúde. Peixinhos e Companhia. A Avenida Francisco de Paula, Oliveira, Nazarete, trezentos e oitenta e nove. Parque Industrial Campinas. Telefone dezenove. Três dois sete três zero dois cinquenta e um. Confira agora o quadro Por aí com o Jota Cachorrão. E aí, pessoal? Mais uma vez aqui no quadro Por aí com o Jota Cachorrão. Galera, esse final de semana eu vou falar pra vocês sobre o showdown. Nossa, dá até um frio na barriga. São oito pilotos e um campeão. Isso é um critério que foi adotado de outros campeonatos internacionais pra definir o melhor de todos os pilotos do ano. A intensidade dos pegas vai ser tremendo. Isso foi criado pra quê? Pra que aumentasse a disputa entre esses oito primeiros competidores. E o Cachorrão tá entre eles. Durante um ano o Cachorrão usou toda a sua garra toda a sua experiência pra fazer o melhor possível. Acabou sofrendo duas quedas ainda uma delas torna-se inexplicável o Cachorrão ainda fica com aquilo na cabeça falar Interlagos tava na primeira colocação fui pro chão a outra de Curitiba não a outra de Curitiba fala não, seu Cachorrão você é um orelhudo acabou batendo na traseira o piloto deve ter tido mais calma. Mas a gente vai aprendendo com isso. Eu digo que a quinta colocação é um ótimo resultado até porque nós começamos o ano com uma moto nova o equipamento novo e o Cachorrão se adaptou de uma forma tão boa que todos os circuitos já estamos andando muito mais rápido. Agora a moto está na sua evolução máxima do ano e isso nos deixa muito felizes. São quatro etapas uma vai ser realizada no Veloparque Rio Grande do Sul Porto Alegre a outra vai ser realizada em Campo Grande Mato Grosso a terceira etapa e a penúltima etapa vai ser em Curitiba e a última etapa em Interlagos que é a grande final. Esse showdown é um sistema de pontuação muito apertado então a disputa vai ser muito acirrada e eu não duvido nada que o grande campeão só se decida na última etapa e vai ser Interlagos e contando com a torcida de vocês aí o Cachorrão está mais do que confiante porque vai estar competindo com a sua moto 2012 já a Honda entregou as motos e as motos estão sendo preparadas essa moto vai ser o bicho e a confiança cada vez aumenta eu e o meu parceiro de equipe Marco estamos muito confiantes que nessas quatro últimas etapas aí a gente vai fazer acontecer e levar essas rondas no lugar mais do que merecido no lugar mais alto do pod em primeiro eu não poderia de forma alguma deixar de agradecer aos meus companheiros de equipe Reinaldo Fernandinho Vinícius Osmar meu parceiro que é o Marco Teixeira hoje nós percebemos que o trabalho em equipe funciona muito muito bem o Cachorrão hoje está nessa quinta posição em função desse trabalho bem feito se a gente continuar nesse ritmo nessa garra nessa vontade que todos nós estamos de chegar na primeira colocação o resultado vai ser excepcional e sempre contando para a torcida todos os e-mails recebidos todas as curtidas na página do Cachorrão isso nos traz cada vez mais motivação pessoal é isso aí torcendo para o Cachorrão porque agora o bicho vai pegar nessas quatro últimas etapas do Showdown Superbike Series Cachorrão Honda vai 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 é isso aí eu vou ficando por aqui mas semana que vem eu estou de volta com muito mais para você um beijo a todos fiquem com Deus se você já sabe a gente se vê por aí chegamos ao final de mais um programa por aí mas fique esperto o programa por aí continua 24 horas na internet acesse programaporaí.com.br e a gente se vê por aí e a gente se vê por aí e aí a gente se vê por aí que se vê por aí e aí Legenda Adriana Zanotto